Não está em clube, mas você pode aproveitar o nosso café da manhã pelo valor de apenas R$15,00. E caso você faça uma reserva diretamente com a nossa central de atendimento, e vá ficar a partir de 4 dias no Rio de Janeiro, a gente faz um pacote com desconto especial para você. E a mesma coisa vale para caso você venha com um grupo de amigos. É só falar com a nossa central de atendimento que eles vão fazer esse descontinho maneiro para você.